Nem sabia que era, que tinha saído esse super Lamborghini, galera. Olha aí, show de bola, hein? Os pneuzão de borracha. Muito top, hein? Galera, de volta aqui com mais um vídeo mostrando miniatura direto das lojas. Dessa vez eu tô aqui no mercado, olha aí. Os carrinhos ficam na caixa assim, a moça pegou pra mim dar uma olhada. Vamos ver aqui junto com vocês. Fica até grampeado um no outro, né? Pra ficar mais fácil pra ver quando eu retiro aqui da caixa, né? Olha aí. Alguns modelos aqui. Aproveitar pra gente mostrar aqui pra vocês. Bem rápido aqui. Boa, Ana Rocha, a mãe tá te chamando. Tá, fala com ela que eu tô gravando um vídeo aqui rapidão. Não, Ana Rocha. Olha aqui. Aí tem a cor combi aqui, ó. Tem outros modelos aqui. Deixa eu ver aqui. Ali outros. Acho que fica até um pouco mais difícil pra ver aqui, mas... Você puxa tudo junto, né? Tá grampeado, né? É só achar um chupe aqui. Deixa eu ver aqui. Deixa eu ver aqui. Pimenta Margueta. Do lado, do outro lado. Deixa eu ver aqui. Um pouco mais... Um pouco mais... Mostangue aqui também tá bonito, hein? Topo, mostangue. Deixa eu ver aqui. Agora vai ficar mais difícil pra mexer aqui, hein? Olha aí, galera. Olha o que nós achamos aqui. Valeu, não valeu, galera. Olha aí. Se liga. Nem sabia que tinha esse aqui, cara. Já é a segunda vez. As caixas ficam desse jeito aqui, ó. E hoje eu tava com um pressentimento, né? Da primeira vez eu achei ele ali, ó. O Super. E agora nós achamos aqui, ó. Olha que show, galera. Deixa eu ver aqui. Tá junto. Olha, cara. Nem sabia que era... Que tinha saído esse Super Lamborghini, galera. Olha aí. Show de bola, hein? Olha os pneuzão de borracha. Muito top, hein? Vem cá. Achei. Super. A Martinha, olha lá. Olha lá. Achei um Super, galera. Olha aí. Olha como que fica, né? É até difícil, mas eu vim aqui na vitrine, olhei ali embaixo os carros, né? Falei, ah, vai que a gente acha um Super, né? Vamos deixar ele separado aqui, ó. Achamos uma Lamborghini Super. Olha aí. Show de bola, hein? Deixa eu colocar aqui. Deixa eu ver. Depois eu coloco, depois de terminar a gravação aqui, eu coloco, né? Achamos aqui mais um Super, galera. Nossa, já é o segundo que eu achei aqui, hein? Eu já tinha achado um Fórmula Indy, Indy 500, né? Vamos dar uma conferida aqui. Já pensou o Raikai duas vezes no mesmo lugar? E olha como que eles fazem, né? Eles grampeiam as miniaturas pra ficar mais fácil assim, pra dar uma conferida. Olha o Corvette aí, ó. Corvette show de bola. Bem legal, né? Vamos ver aqui. Caminhão. Deixa eu colocar aqui do lado de cá. Depois eu ajeito ali. Aí, deu bom, hein, galera? Valeu a pena. A gente dá uma conferida aqui na caixa, né? Eles fazem esse sistema, né? Como vocês podem ver, olha aí. Corta a caixa assim de lado e coloca os carrinhos, né? E coloca ali dentro da vitrine. Então, você tem que pedir pra poder dar uma conferida nas miniaturas, porque é difícil de achar, né? E a gente deu sorte aqui que achamos um Super, né? Achamos um Super aqui, hein, cara? Olha que legal, hein? Vamos dar uma conferida aqui? Esse aqui parece que tem Super dele também, não sei, viu? Parece que tem, hein? Eu nem sabia, cara, que a Lamborghini tinha Super dele, hein? Olha aí. Que show, hein, galera? Eu nem sabia. Olha aí. Deixa eu tirar uma foto assim pra vocês conferirem, ó. Desse jeito. A capa do vídeo, hein, galera? Show. Show de bola, hein? Achamos aqui um Super Ferrante. Olha aí. Olha aí. Olha aí que show, hein? Deixa eu ver aqui. Tem o caminhão aqui, ó. O caminhão. Vamos ver aqui desse lado aqui agora. Depois eu arrumo aqui tudo direitinho, do jeito que tava, né? Esse cinza aqui... Não, não é o cinza, não. Esse é o azul. O azul eu já peguei. O azul eu já garanti já pra collection. Deixa eu ver aqui atrás. Esse aqui é muito top, né? Show de bola. Olha aí. Olha aí. Fala com ela que eu achei um Super que eu vou levar. Aí, ó. Show. Que bacana, hein, galera? Olha aqui. Ih, rapaz. Tem um aqui que já tá saindo pra fora da embalagem aqui, ó. Tem um aqui que já tá... Esse aqui, ó. Já tá até saindo pra fora da embalagem aqui, ó. E depois eu falo com a moça ali, ela aproveita o grampeador e já dá uma grampeada nele, né? Já coloca ele no lugar. Bom, galera, consegui... Achei um aqui, claro que a gente vai levar aí pra collection, né? Show de bola. Olha isso aí. Bacana, hein? Nosso primeiro Super aí de 2021, né? Na verdade, fechamos 2021 com chave de ouro. Na sorte, hein, galera? Olha aqui, as caixas ficam desse jeito, né? E fica ali dentro, ó. Acho que eu vou até pedir ela pra mim dar uma conferida naquela ali, né? Vai que o raio cai duas vezes em um só lugar, né? Olha aí. Fica aqui, ó. Tá vendo? Aí a moça tirou pra mim. Eu fiquei curioso pra ver, né? O que que tem, né? Vai que tinha um Super. E na verdade, conseguimos achar, né? Eu vou fazer uma pausa aqui. Vou organizar as miniaturas no lugar e vou pedir ela pra pegar aquela outra caixa. Deixa eu organizar aqui e volto já. Bom, galera, já organizei aqui as miniaturas tudo no seu devido lugar, né? E tá aqui, ó. Nosso Super, hein? Demos sorte de encontrar aqui o nosso Super no finalzinho de 2021, hein? Show de bola. Moça, você pode pegar aquela outra caixa que tá lá dentro pra mim? Pra mim dar uma olhada? Aí vou pedir ela pra pegar aquela outra caixa lá, galera. Vale a pena. Sempre dá uma conferida, né? Demos sorte aqui de achar o Super. Manda um salve aí pra galera. Salve, galera. Aí, ó. Dei sorte, hein, filhão. Consegui achar aqui uma Lamborghini Super, galera. Olha aí. Olha ali o símbolo. Show de bola. A emoção é muito grande, né, cara? Quando você acha assim, né? Olha a dificuldade que é pra achar, né? Se você não chega aqui e pede a moça pra pegar, olha. Como que você vai saber que tem um Super ali dentro, né? Não tem como, ela tá colocando a outra caixa lá, tá vendo? É, esse aqui você pode guardar e esse aqui eu vou levar. Mas aí você deixa eu dar uma olhada naquela primeira caixa lá. Aí, show de bola, hein, galera? Aí, ó. Olha lá, ela vai pegar uma outra caixa aqui. E no mercado é assim, né? Geralmente fica desse jeito no mercado, né? Então acaba que a gente dá uma conferida aqui. Vamos dar uma conferida nesse aqui, ó. Deixa o meu Super aqui, galera. A felicidade, ela é bem maior quando você consegue achar o carrinho. É mais difícil mesmo, né, cara? Você chegar e abrir caixa, pegar aí o carrinho, tirar a oportunidade, né? Assim como eu tive chance de encontrar aqui, qualquer um que pedisse ela pra poder colocar a caixa aqui em cima, como vocês estão vendo. Qualquer um tinha chance, né, cara? Então, sim, a chance não era só minha, né? Era de muitos e muitas pessoas. Papai, olha aquele carrinho que nós tem azul. Ah, é mesmo, que vem no seu dinossauro, né? Sim. Vem no seu dinossauro esse. Esse é bom pra correr, né? Então, como eu tava falando, a chance é tanto minha quanto de outro que viesse aqui antes de mim, né? Ou depois, né? Porque eu passei aqui, eu tava meio com preguiça de pedir ela pra poder tirar a caixa dali, né? Mas aí, enquanto minha esposa tava passando no caixa, eu resolvi, né, pedir a moça pra tirar aqui a caixa, pra gente conferir, né, as novidades. E aproveitei pra trazer um vídeo aí pra vocês. Da outra vez que eu achei um super aqui, foi aqui mesmo. Porém, eu não tinha trago o celular, não tinha trago nada, né? Então, eu cheguei aqui e olhei ele na vitrine. Ele tava assim, ó. Tava desse jeito aqui, galera. A Indy 500. Tava desse jeito assim. Eu bati o olho, pedi a moça pra pegar e me dei bem. Achei aí um super, né? Hoje, fiz a mesma coisa, né? Pedi ela aqui pra tirar as caixas, pra gente conferir. Observa aqui que eles grampeiam todas as cartelas, né? Pra ficar mais fácil aqui até pro cliente ver, né? Vamos ver aqui. Olha, galera. Já pensou ser um super também? Lembra aí? Nos últimos vídeos mostrando miniatura direto das lojas, aonde eu deixei passar um desse aqui, ó. Foi um desse aqui que caiu na minha mão, né? Eu tinha acabado de falar, né? A gente podia achar um super, né? Esse carro caiu na minha mão e era um super, galera. Era um super. Esse aqui não é não, né? Ah, mas também a gente já achou um super aqui, né, cara? Então o raio não vai cair duas vezes no mesmo lugar, né? Será que cai, galera? Já pensou? Vamos dar uma conferida aqui, né? Vamos dar uma conferida. Ainda tem essa caixa aqui, né? E parece ser a caixa da Hot Wheels mesmo que eles cortam, né? Que lote que é esse? Olha o lote aí, ó. Tá vendo? Galera que manja de lote. Eu não manjo nada de lote, né? Vamos ver aqui. Olha aí o jipe. Show de bola. Esse jipe eu ainda não garanti pra collection. O Porschezinho também tá bacana. Acho que eu tenho esse Porsche. Bem legal. Esse aqui deve ser bom pra gente postar corrida lá no evento. Esse deve ser bom, hein? Deixa eu colocar aqui. Vamos ver aqui agora. Olha aqui. Já vou aproveitar e já vou passar assim, ó. Vamos colocar assim, ó. Olha aí o carro Lego, galera. O legal, né? O Lego legal. Vamos ver aqui agora. Olha aí. Demos sorte, hein, galera? Demos sorte. Fechamos aí. 2021 com o nosso Super. Há muito tempo que eu não acho o Super, viu, galera? Eu achei o Super. O último eu achei foi aqui mesmo. Foi aí de 500 que eu falei com vocês. Foi ela que eu achei aqui mesmo, né? Agora vamos ver aqui, ó. Olha aí. É o cinza? Não, não é o cinza, não. Ford Mustang aqui lindo demais. Esse a gente já pegou dois. Vale muito a pena ter na collection, né? Muito top. Aí, ó. O de novo, aí, ó. O Velociraptor, né? Show. O carro comida também tem. Muito show, viu? Muito bacana. Deixa eu começar a organizar aqui junto com vocês. E é isso aí, galera. No mais, demos sorte. Conseguimos achar aí o nosso Super, né? Eu nem imaginava que tinha ele de Super, né? A Lamborghini. Nem imaginava, cara. Pra falar a verdade. Não imaginava mesmo. Acho que eu vou ter que ajeitar aqui mais aqui a caixa. Pra caber todos os carros, né? Deixa eu ver. Eles colocam ela assim, né? Deixa eu organizar aqui. Outra Lamborghini aqui, ó. Olha aí. Essa Lamborghini também é bonita, né? Mas... Essa aqui, embora ela não é tão legal, né, galera? É uma Lamborghini... É uma Lamborghini aventador. Mas não é tão legal porque ela é dividida assim no meio, teto solar, né? É conversível, quer dizer? Melhor dizendo, né? Mas... Estamos falando aqui de um Super, né? Show de bola, né? Bem legal. Deixa eu colocar aqui agora no meio assim, ó. Opa! Caiu aqui, né? Sempre tem que cair, né? Não tem jeito. Sempre tem que cair. Deixa eu colocar aqui organizado aqui direitinho pra moça. Aí. Você quer ver? Aí, ó. Deixa eu colocar aqui que o rapazinho vai ver ali, ó. Ele vai ver. Tudo organizadinho. É isso aí, galera. Com mais, deixa aquele like. O like ajuda bastante. Nosso canal crescer cada vez mais junto com vocês. Se for novo aí no canal, estiver passando aí por acaso, inscreva-se. Vem fazer parte do nosso canal. É isso aí. Um forte abraço. Fiquem com Deus. O jipe também é bonito, hein? Fiquem com Deus. E até... Até o próximo vídeo. Fui! Agora deixa eu ir ali pagar. Deixa eu ver com a moça aqui. Ela tá ali, ó. Pra... Acho que tem que levar no caixa pra pagar, né? Lamborghini. Show, hein? Lamborghini. Avetador. Show! Uau! Boa! Tá? Tá na família aí? Tá na família aí? Tá na família aí? Tchau. Obrigado.